Oi, eu sou o Velhote e você está aqui no canal Família Velhote. Pessoal, hoje mais um vlog pra vocês da Casa Nova. Vou atualizar tudo que mudou aqui depois do último vídeo. Então, se você gosta de vlog, deixa logo seu like, é muito importante. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, ok? E se vocês fizerem mais vlogs da Casa Nova, comenta aí, quero mais vlogs, ok? Vou aqui mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo nesse exato momento. Aqui, pessoal, nosso lanche improvisado na casa. Tá aqui a mesa com plástico bolha, depois a gente tira, né? O Novote, Novote. Oi. Tia Graça. Oi. Tio Pedro. Oi. E olha aqui o nosso lanche, o que é que tem? Tem bolinho de chocolate, tem canjica, mini torrada, tem pão, tem esse biscoito de polvilho aqui. Ó, esse. Esse aí também, ó, que é tipo um negocinho, nescau, suco de laranja, que é o que pôde, né? Trazer porque... Bolo de milho. Bolo de milho também, ó. E aqui tem uma coisa. E pão, pão. E agora a gente vai lanchar aqui, pessoal, depois a gente vai mostrar pra vocês o que que mudou. Tem coisa nova, Novote? Coisa, muita coisa nova. Então, bora já mostrar pro pessoal aqui. Tá lá dentro, enquanto a gente comer, porque a gente tá com fome, que a gente passou aqui o dia na casa e vamos lá. Bora? Bora. Bora, tio Pedro. Todo mundo comendo aqui, pessoal. E como a gente esqueceu de trazer manteiga, a gente tá comendo pão sem nada. A mais que é muita coisa gostosa. É, tá tudo muito bom. Tá bom, tio Pedro? Isso aqui tá bom. Tá bom, tio Pedro? Deixa eu ver se eu não escuta direito. E esse aí, Novote? Como eu não sei. Esse nome é mentirinha. Mentirinha? É. Se a mentirinha fosse gostosa, né? Lembra muito um biscoito que a nossa avó fazia. É, com açúcar, né? Com açúcar, né? Aquele mãozinha de patinha de gato. Mãozinha de gato. Eu, como gosto de pão, adoro pão. Pão, pra mim, é sempre pão. É, eu também tô comendo pão. Tá bom, pão? Atualizações aqui da nossa casa nova. Olha que ainda tá meio bagunçado, mas a gente já comprou outras coisas. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse conjunto de... Pra banheiro, né? Acessórios pra banheiro. Compramos pros seis banheiros. Já tá aqui. E também tem uma pia pra máquina de lavar que já foi instalada. Vou já mostrar pra vocês. Tem mais que tem aqui, galera. Vamos ver. Opa! Aqui são lixeiras que a gente vai colocar hoje também. Essa aqui é a lixeira do lavabo. Tem vários tipos de lixeira. Essa daqui são uma dos banheiros. Tem mais lixeira aqui. É aqui, ó. Eu comprei um bebedouro pra colocar lá no lugar dos gatinhos. Só que eu pedi mais quatro. Porque aqui, na cidade, em São Luís, é muito caro. Então eu pedi pela internet. Comprei só o mesmo pra deixar lá quando eles vierem. Porque pode ser que demore. Aqui, ó. As covinhas pra limpar banheiro também. O que mais que tem aqui? Aqui, ó. Que isso? Ah, arruma isso aqui. É uma bandeja pra... Ah, tem uma coisa do banheiro que a gente já vai mostrar pra vocês o que que é. Tia Graça passou por aqui, pessoal. Onde tem planta, Tia Graça já passou por aqui. Tem uma plantinha. Começou. Tia Graça disse que vai transformar essa casa numa floresta. Mas é bom que fica bonita, hein? Oi, pessoal. Eu estou aqui desde manhã, né? Arrumando. Tava fazendo alguns acabamentos ainda. A casa ainda tá muito desorganizada. Amanhã que vai ter a faxina geral pra gente poder arrumar direitinho. E o velhote já mostrou o jarrinho. Mas, na verdade, esse jarrinho aqui é lá pro banheiro lá de... Da piscina, da área de lazer, né? Que vai ficar lá no banheiro. Tá bonitinho, ó. E aí. O que mais chegou, Tia Graça? Pessoal, hoje montaram a nossa mesa de jantar. Que a gente tava preocupado, que a gente não tinha encontrado uma mesa, né? Que desse aqui no tamanho adequado. E nós conseguimos encontrar a mesa pronta entrega. E hoje foi montada. Olha como tá bonitinha. Olha aí, galera. Simples. É aquela que eu mostrei no vídeo anterior da cozinha. Aqui, as cadeiras, a gente vai, inclusive, colocar elas aqui pra ver como é que ficam, né? É. Bora lá. Novote. Novote vai aparecer. Oi, Novote. Oi. Quer dizer, já apareceu comendo, né? Mas agora, bora testar. São... Ó, como aqui a gente deixou encostado, então serão duas cadeiras pra cada lado. Duas aqui, duas aqui, duas ali, né? E velhote, lembrando que a gente vai fazer só o teste, né? Que amanhã ainda vai ter a faxina geral pra poder arrumar efetivamente a casa. Verdade. Então bora colocar aqui, Novote. Só fica aqui pra gente ver. Coloca duas cadeiras. Tá em cima do pê. Tá em cima do pê. Ok. Ó, como aqui? Ok. E a outra? Aquela ali, ó. Que eu acho que tá fácil de tirar. Essa aqui tá fácil de tirar? É. Aí vocês fingem que tão jantando aí, vai. Fingem que tão jantando. Como é que seria, Tia Graça, jantando na mesa nova? Vai, Tia Graça. Já vai. Será que a gente vai ser meu lugar? Porque eu tenho o hábito de sentar sempre no mesmo lugar. Tem que ver ainda, porque... Será que eu acho que eu vou sentar aqui? Gostei. Eu vou sentar aqui, ó. É bom quem estiver jantando aqui, porque assiste a televisão que tá aqui. A televisão ainda não chegou. Vai, Novote. Finge que tá jantando aí. Ficou espaço ótimo, hein? É, ficou bom, hein? Ficou a mesa do tamanho adequado. É, e tipo, a maioria do tempo vão ser quatro cadeiras, nós quatro. Então, geralmente, eu acho que pode ser que fique aqui, ali, ali, ali. Tanto faz, né? É. Ficou bom, ó. Aqui não ficar batendo braço. É, ficou um tamanho bom. A mesa ficou... Porque não poderia também ser muito grande, senão... É, porque a gente aproveitou tudo, os espacinhos. E cadê o Tio Pedro? Tio Pedro, eu chamei ele pra vir gravar. Onde ele tá, galera? Tá ali organizando as coisas de comida. Que a gente acabou de lanchar. Mas ele vai vir daqui a pouco. E bora continuar aqui as coisas pra gente mostrar. Ah, esqueci, ó. Isso aqui não tinha da outra vez, né, Novote? Explica aí. Novote que tava com coisa pra colocar essa coifa logo e colocou. Tem uma aqui e uma lá também lá fora. Acho que deixa eu ver se dá pra ver. É, onde tem fogão tem uma ali. Deixa eu mostrar onde o Tio Pedro tá. Já mostrei inclusive, Daniel. Aqui. Pronto. E ainda tem uma coisa pra arrumar, que amanhã, né, que eles fizeram um buraco aqui, mas depois ainda vão. O acabamento. É, o acabamento com o gesso. Certo, Novote? Ó. As seis cadeiras a gente poderia colocar, né, pra ver como é que fica? Vamos. Vamos colocar aqui. Pessoal, eu vou ajudar aqui a colocar as seis cadeiras. Daqui a pouco eu volto pra gente mostrar como... Olha, pessoal, como ficaram as cadeiras na mesa de jantar. Comenta aí se você gostou. Acho que ficou bem bonito, hein? Tio Pedro apareceu aqui agora. Eu tava achando que o Tio Pedro tava ali, ó. Depois do lanche, tava só comendo depois, hein? Olha, o espaço ficou ótimo. É, ficou bom, ó. Aqui ficou tudo aproveitado o máximo. A mesa ficou o tamanho ideal. Verdade. Nem maior, nem menor. Nem menor, nem maior. Ficou ótimo, pessoal. Agora, a gente tá vendo aqui que a gente vai montar o sofá também, galera. Como é que a gente vai montar esse sofá aqui? Mas antes, aqui a gente ainda vai colocar as lixeiras nos banheiros, né, Tia Graça? Bora começar o trabalho? Vamos. Olha o nosso sofá, galera. Tiramos lá daquele pano. E agora, olha como é que é a cor. É um cinza o quê, Novote? Cinza claro. Cinza claro. Combinou, hein, Tia Graça? Muito lindo demais. Gostou, Tio Pedro? Que lindo, bonito. Mas é engraçado como fica diferente, né? O espaço vazio, agora tem um sofá aqui. Agora a gente vai ter que montar esse sofá, porque a moça aqui lá da loja disse que é bem simples, é só juntar as peças e pronto, né? Aí tem um ganchinho assim, que segura um no outro, pra não ficar separando. É, então... Velhote, eu acho que a gente tem que só aproximar bem, pra ficar bem pertinho da colchina mesmo. Não assim, rapidinho, aproximando a colchinha. Vamos montar aqui, galera. Bora ver se vai ser fácil ou vai ser difícil. Bora ver se esse sofá, como vai ficar aqui. Tá ansioso? Muito ansioso. Bora lá. Achamos aqui os ganchos, que a moça falou. Esse daqui, prende nesse, ó. Que esse aqui é pra baixo e esse aqui é pra cima, né? Aí eles vão encaixar pra não ficar separando mesmo, né? Porque senão, qualquer coisinha, qualquer balanço ia dividir o sofá. Então, bora juntar esse sofá. Tá quase pronto. Tô cansado aqui. Vamos lá. Sofá pronto, galera. Conseguimos. Conseguimos. Depois de várias tentativas. É. Agora o Novote vai, que é um sofá retrato também. Mostra aí, Novote, como é que é. Puxa aí. Puxa aí. Ah, tá. Puxa. Aí esse negocinho fica... Essa parte aqui... Ela fica aqui. Ah. Aí a gente vai pra cá. Aí... Puxa o outro. Puxa aqui, Novote. Vamos lá. Ó. Isso aqui. Vamos dormir na sala agora. Vai, todo mundo. Agora vocês três de dentro aí. Vai. Olha os pés. Meu pé é tarde. Mas é só não colocar os pés no sofá. Pronto. Eu sou muito pequenininho. Vai, Tia Graça. Só de estreia. Vai, Tio Pedro. Também lá. Todo mundo. A foto da Thumb vai ser vocês no sofá. Aproveitando. Olha como é que eu fiz. E aí, tá bom? Só não. Só não. Qual é a nota pro sofá? Dez. Dez. Meu Deus. Agora, ó. Não vão assistir nada. Não tem televisão, né? Mas em breve eu vou filmar pra vocês quando a televisão chegar. Então, sofá ok, mesa ok. Agora bora pras outras partes. Estamos aqui agora no quarto de hóspedes. Pessoal, uma coisa que eu não tinha no vídeo passado é a cama do quarto de hóspedes. E chegou. Agora vamos colocar a coxa, organizar, né, Novote? Aham. Quero ver como é que vai ficar a cama arrumada. Ah, o ar-condicionado ali tá instalando. Tá só terminando. Amanhã vai finalizar. Amanhã tá pronto. Tá pronto. E ó, vou dar uma espiadinha aqui no banheiro do quarto de hóspedes, galera. Ó, tia, graça, ela só por aqui. Onde tem plantinha, tia, graça, ela só por aqui. Isso aqui é pra colocar o sabonete. A gente comprou. E a lixeira que tá faltando, vamos já colocar. Ah, os travesseiros também estão ali. Então, bora organizar a cama. Colocar primeiro um protetor. Impermeável. Impermeável, isso. Isso é muito importante, porque caso a gente... Mole. Todo mundo num café, né? É. Eu gosto de tomar café aí, sem querer. Porque é líquido, então você tem que passar pro colchão. É, aí também tá aqui, ó, a coxa. Quer dizer, isso aqui é o quê? Vamos lá. Coxa de casal. Vamos lá. Colocando aqui. Pessoal, a gente vai arrumar essa cama e daqui a pouco a gente volta pra almoçar pra vocês. Cama do quarto de hóspedes arrumada, pessoal. Olha como ficou bonita. Agora o Novot vai finalizar o quarto com as coisas que a gente tem aqui, que é colocando a lixeira. Olha a lixeira. Vamos lá. Vamos ver se o Novot comprou certo. Eu comprei todas iguais pros quartos. Então, quer dizer, só pro lavabo que tá diferente. Então, é só colocar... Deixa eu mostrar pra vocês como é que ela é. Ah, é. Bora mostrar pra pessoal, ó. Olha. E ela é fosca. É bonitinho, né? É. Tem aquele remandado, não é... É. Agora, bora colocar lá no... Lugar certinho. Aqui, ó. E... Ah, tá voltando ainda os negócios de... Eu já mostrei o kit de banheiro, mas eu ia colocar amanhã. Não sei só pra amanhã. Isso. Então... E o melhor, parece que foi feito por esses... Tá certinho. Olha aí, lá vem a tia Graça. Ficou muito legal. E... Vamos lá, agora continuar. Agora a tia Graça vai colocar a lixeira do lavabo. Pessoal, que ela é diferente. Ela é diferente, ó. Aqui, ó. Ela é... Grafite, quase preta, né? Aham, com a tampa de bambu. É, porque aqui é tudo grafite, então tem que combinar. É, ó. É... Aqui? Aqui, ó. Ó, em cima aqui, ó. Ó. Ó, bonito, hein? Ainda tá faltando também os negócios de bueiro, mas os daqui são diferentes, são dessa cor aqui, galera. Também pra combinar. Então, tá tudo aí do mesmo tom. Então, bora continuar a saga da cara. Agora, o quarto do Novote, pessoal. Vamos lá organizar aqui as coxas. Cada um vai puxar. Um lado da cama, vamos organizar. De novo, o protetor. Acho que tá ao contrário, hein? Eu vou derramar uma xícara de café nesse protetor. Se o Novote fizer xixi na cama, aí, ó, protege. É verdade. Lembrando que a cama do Novote é o contrário, né? Ela é assim. Ah, é assim de lado. Vamos lá. Eu acho que é assim, ó. É, tá ao contrário. Vamos lá. Eu ajudando aqui, filmando ao mesmo tempo. Assim, tá certo. Agora foi. Prendendo aqui debaixo do colchão. Do colchão, certo. Novote pronta, pessoal. Só que como a gente colocou assim, porque pra deixar de dia, assim, né? Mas aí depois ele vai virar pra cá, que é... Ele disse que vai dormir com a cabeça pra cá e depois pra lá. Eu nem uso o travesseiro pra dormir, sabia? Só pra assistir televisão. Só pra deixar organizado aqui, né? Com certeza ele vai dormir aqui sem travesseiro. Ele precisa ficar bem quietinho. Aí, ó. Só mais um pouquinho pra cá. Tá aí. Tudo ok. E esse edredo que o Novote comprou é bem fofinho, galera, ó. Muito bom. Então, agora vamos pra próxima cama, bora? Ah, Novote, tá faltando a lixeira do teu banheiro. Cadê? É verdade. Ele tá aqui. Tá aqui. A lixeira do banheiro do Novote. Vamos lá. Vamos lá. Colocar. Bora ver. Os teus negócios do banheiro de sabão, sabonete, estão aí? Ih, tem que pegar, hein? Quanto o Novote vai arrumando aqui, eu vou pegar lá. Olha aí. Já colocou a lixeira. Eu botei aqui, mas depois a gente vai posicionar. É. Agora vamos... Ah, sim. Isso que eu tava falando. Não tava entendendo. Isso aqui vai colocar o quê? Uma flor também? Não, é pra botar a pachada de dente. Ah, escova de dente, né? É, mas isso aqui fica escondido. É, é. É, aí pode. Aí pode colocar uma plantinha. Uma plantinha, né? Isso aqui fica onde? Ó. 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 É, e também vai colocar um difusor pra deixar cheiro, assim, um cheiro bom, né? É. E, ó. Bora pra próxima cama agora, bora? Vamos. Agora, tio Pedro e tia Graça tão organizando a cama deles, galera. Já colocaram o protetor também. Vou ajudar aqui. Como é que é? Essa aqui, ó, né? Assim? Ah, não. É do outro lado, eu acho. Peraí, deixa eu ver. É assim, né? A gente tá aqui. A almoçada. Esse tamanho, ela parece quadrada, né? É. Acho que então tanto faz, né, não? Não. Não é assim. Aqui, esse lado. Agora sim. Agora sim. Se não der, a gente troca. Pessoal, a gente vai montar aqui a cama e daqui a pouco quando estiver totalmente pronta eu volto. E olha a cama do tio Pedro e da tia Graça aqui arrumada, galera. Ainda faltam algumas almofadas, faltam ainda uns detalhes. Mas depois a gente vai colocar, né? Mostrado, depois já é tudo pronto. E, ó, a gente não mostrou essa cadeira que a tia Graça comprou aqui pra colocar nessas... Vai colocar aqui as maquiagens dela, né? A penteadeira que era meu sonho, né? A penteadeira, ó. Ela tá com a cadeira salmão. É. E aqui, galera, ó. Ah, vou mostrar a vista aqui pra vocês. E tio Pedro agora vai colocar a lixeira do banheiro. A lixeira também, mais um. Uma etapa da lixeira no banheiro aqui. Vamos ligar. Aqui. É igualzinho as outras também. E, ó. Ó. Vou colocar aqui o lugarzinho. Aí, pô. Pronto. Perfeito. Esquecemos também, galera, de mostrar aqui o conjunto de banheiro aqui do sabonete. Ali vai ter um jarro também, né, tia Graça? É verdade. Então, bora lá. Minha cama tá pronta, pessoal. Olha aqui. E aí, vocês têm que votar qual a melhor cama que vocês gostaram. Se foi a da Quarto Novote, do Quarto Tupê da tia Graça ou a minha, que é essa aqui. Voltem aí nos comentários com a melhor cama. E agora tá faltando o quê? A melhor não, a mais bonita, porque a melhor, você sabe que ainda tá. É, mas a melhor, mais bonita. Agora vamos aqui organizar, pessoal. As coisas dos banheiros. Eu vou colocar, deixa eu ligar aqui pra vocês. O banheiro, que aqui tem um espaço. Tem um desodorante aqui. Vamos aqui organizar. Vou pegar a bandeja. Ah, é. Novote, a lixeira tá por aí? Traz aí. Olha aqui. Colocar também isso. E isso aqui, que é... Aqui. Aí tem a lixeira. Vou colocar aqui. Vamos organizar aqui e já voltamos. Então, pessoal, aqui, ó. Coloquei a bandejinha com as coisas. A lixeira tá ali. E foi isso. Nosso vídeo por hoje. Muita bagunça. Vamos ter que arrumar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau! Tchau!